Olha, e começaram hoje aqui em BH os testes da primeira vacina contra a Covid-19 totalmente desenvolvida no Brasil. A principal diferença entre esse novo imunizante para os outros que já existem é que, de acordo com os pesquisadores, essa vacina se mostra eficaz contra diversas variantes do vírus. Vamos ver. João Vitor foi a primeira pessoa a receber o imunizante. Ele é um dos mais de mil voluntários que vão participar dos ensaios clínicos. A dose foi aplicada pelo secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações. O estudante acredita que participar desse tipo de projeto é muito importante. Eu sentia dever mesmo como cidadão participar dessa pesquisa, não só por um fio, né, no trabalho dos meus professores, dos meus colegas de pós-graduação, mas realmente porque eu sentia essa necessidade mesmo, sabe, de participar, me colocando como vontade de receber a dose. A Spintec MTCI UFMG foi desenvolvida pelo Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e investimentos do governo federal. O imunizante é produzido com tecnologia e insumos totalmente brasileiros. Nós não chegamos a 500 milhões. Porque uma vacina brasileira produzida no Brasil, gerando imposto no Brasil, gerando nota fiscal no Brasil, imposto de trabalho no Brasil, né, Isso, se comparado com as vacinas que foram produzidas lá fora, são na ordem de bilhão de dólares, bilhão de euros. Isso é capacidade técnica, criatividade e competência. Esse é um diferencial que a gente tem do pesquisador brasileiro que desenvolve muito com o povo. O projeto também recebeu apoio de outras instituições, como a Prefeitura de Belo Horizonte, a Assembleia Legislativa e a Bancada Mineira no Congresso Nacional. Os testes clínicos vão acontecer em três fases. A primeira com 72 pessoas e a segunda com 360, todas na capital mineira. O modelo que será usado é duplo cego, ou seja, uma parte dos voluntários vai receber doses de uma vacina já existente. E a outra do novo imunizante. As etapas iniciais serão feitas ainda em 2022. A terceira deve acontecer no próximo ano. Nós vamos estar trabalhando simultaneamente com a Funed, com o setor privado, com as empresas privadas. Então, acho que nós teríamos, assim, condição da vacina entrar no mercado em 2024. Os pesquisadores acreditam que a Spintech seja mais efetiva que as vacinas atualmente disponíveis no Brasil contra as variantes Ômicron e subvariantes. Além disso, o imunizante aguenta uma temperatura de até 4 graus, o que facilita a distribuição para cidades mais distantes. A nossa estratégia, ela foi um pouco diferente porque a gente incluiu na vacina uma proteína que ela é conservada, ou seja, ela não varia de variante para variante. Então, com isso, a nossa expectativa é que a vacina seja o que eles chamam pão coronavírus, ou seja, ela reconheça os diferentes variantes. Por meio da parceria firmada pela UFMG com o Ministério da Ciência, o CT Vacinas será transformado em um centro nacional de vacinas. A ideia é que o local seja referência de inovação nas áreas de...